Então, para quem não sabe, a gente adora pimenta biquinho e chegou a hora de colher. Eu plantei ela já faz tempo, plantei a sementinha, várias sementinhas, fiz a muda e agora chegou a hora de colher. Vamos ali na horta. Olha só, a gente tem uma selva aqui de pimenta biquinho. Lá no fundo tem umas pimentas malagueta também, a gente já colheu algumas. E tem bastante aí para colher, umas estão verdes aí que a gente vai colher mais adiante. E olha, se vocês não conhecem pimenta biquinho, vale a pena experimentar aí. Ela é muito boa, ela não é ardida. Ela é tão boa, vou dar uma lavadinha aqui, que eu vou comer uma aqui na frente de vocês para provar que ela não arde. Então, olha só. É muito boa. Ela não é ardida e ela parece um pimentão, só que mais suave. Porque o pimentão, comer cru assim, ele é forte demais, né? Fica muito bom para temperar a comida. Não conhece. Sua mercado tem ela em conserva também. Também fica muito boa. Inclusive, como a gente tem bastante ali, a gente vai acabar fazendo conserva ali delas também. E aí, a gente fica com pimenta o ano inteiro, né? Porque ela dá mais no verão, aqui no sul faz muito frio. E no frio ela não dá pimenta não. Vale a pena. Então, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje o vídeo vai ser sobre comida. Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer uma receita, que é uma omelete de bacon com espinafre e pimenta biquinho. A pimenta biquinho a gente cultiva aqui na nossa hortinha e o espinafre também. A gente vai aproveitar aqui o que a gente tem e fazer uma omelete bem gostosa para o almoço. Bora lá. Vou colher em torno de 10 folhinhas de espinafre. E aqui tá feitos os ingredientes naturais da nossa horta. Eu tenho aqui 150 gramas de bacon, 10 folhas de espinafre, salsinha a gosto e 10 pimenta biquinho picada e 6 ovos. Agora eu vou quebrar esses 6 ovos, botar aqui dentro e bater com o garfo. Boto uma pitada de sal. Eu boto pouquinho porque o bacon já tem sal. Dá mais uma misturadinha e deixa separadinho. Agora vem a parte mais deliciosa, fritar bacon. O cheiro de bacon perfuma a casa. Vamos fritar bacon. Agora minha frigideira já tá bem quente. Eu não uso óleo, eu aproveito a gordurinha do bacon. Com a frigideira bem quente eu vou largar o bacon. Já deu aquele barulhinho gostoso. Daqui a pouco começa o cheirinho de bacon. E vamos dourar esse bacon. O cheirinho já tá começando a ficar bom. E o bacon já tá ficando bem douradinho. Agora pessoal, vamos misturar a pimenta biquinho, o espinafre e o temperinho verde nos ovos. Depois disso tudo tá bem misturadinho, vamos lá botar na nossa frigideira junto com o bacon. Tô aqui tomando meu chimarrão, enquanto ela termina o almoço, o cheirinho tá bom. E eu já tô com fome. Ó, como vocês podem ver, ela já tá bem soltinha da frigideira. Agora eu vou botar um orégano por cima. Eu adoro orégano. Se vocês quiserem podem usar outro tempero, mas fica muito bom com orégano. Então pessoal, ficou pronto. Olha que lindo fica. Os pedacinhos de bacon com orégano por cima. Uma delícia, uma delícia. Agora a gente vai atacar que estão morrendo de fome. Então ficou muito bom. A única coisa que não é nossa aqui, acho que é o ovo, né? E o bacon. O ovo e o bacon. O resto tudo a gente pegou aqui da nossa hortinha mesmo. Pimenta biquinho, que a gente fala bastante. A gente adora. A gente sempre comprava ela, né? E às vezes era difícil de encontrar. Agora a gente tem bastante aí que nós mesmos produzimos. E o espinafre, ele pode ser meio amargo, mas com ovo assim, olha. É muito saudável e delicioso. É uma comida muito boa mesmo. Então é isso pessoal. Comente aí se gostaram desse vídeo, se gostaram da receita. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like aí. E até a próxima. E até a próxima.